Tá piscando, tá gravando. Bom dia, boa tarde e boa noite. Apresentando mais um dia aqui no meu canal. Eu sou Rogério Silva. Fiquei se tá ligado. São Paulo é a selva, meus queridos. E que Deus abençoe a todos e seja bem-vindo a mais um dia aí, daquele jeito daquele naipão, né? Fazendo um videozão aí pra vocês. É, já se inscreva no canal, deixa aquele likeão. Edição sem cortes. Mais um vídeo aí, galera. Se você tem sonho, corra sempre atrás, meus queridos. É, vamos que vamos. Vocês aí na garupa. Bora, bora. Bora, bora. Ah, não vou pegar não, ó. Sete reais eu não pego, nem ferrando, ó. Da Uber. A Uber tá tirando, velho. Tá dando umas... Uns pedidos, velho, aqui, meu, pelo amor de Deus. Sete contas. Cê é doido. Aí não dá, né, Uber? Porra. Final de semana ainda, porra. O que acontece, Uber? Ai, ai, ai. Aqui vamos, né? Vamos esperar a próxima... A próxima chamada. Vamos esperar, né? É, louco, tio. Tamo aqui em São Caetano do Sul. São Caetano. São Caetano é uma cidadinha da hora. Quem não conhece aí, meu, aqui, é o bicho. Puta lugarzinho bom pra se morar. Quem tem casa aqui, cê é louco. Não quer nem vender. Tem umas casas aí pra vender, mas... É, comparação de outras... Outras cidades. São Caetano do Sul é... É o melhor. É... Condições de vida, né, rapaziada? Isso aí é louco. E aí, tia? Vai passar? Não dá, né? Não dá. Você não consegue passar. É, galera. É... É, galera. São Caetano do Sul, rapaziada. Aqui eles investem muito em parte de... De segurança. Parte de educação. Escola, né? E saúde também, galera. É... É... Meu... Aqui tem uma empresa também que... A AGM. A AGM é aqui, velho. Falam, né? Eu acredito muito, não. Que... Que é isso mesmo. É... Falam que a AGM segura a cidade. Tipo, se a AGM sair daqui... Seu Caetano já era. Falam, né? Que eu já... Já ouviu falar. Dessas... Desse comentário aí. Mas eu... Sei lá. Creio que não. Creio que não é isso. Mas... Parte de segurança, rapaziada. Cê é louco. Só Caetano do Sul... É... É... A segurança é o que tem, filho. Obrigado. Aqui, se você faz alguma coisa... Em São Caetano do Sul... O cara que roubar aqui, velho. É... Ele até rouba, mas ele... A... A segurança, velho. Vai atrás. Então... Nessa parte aí... É... 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 Escola pros seus filhos. Putz, cê é louco. Vídeo aqui mais... Mais pra... É... Aleatória, né? Pra vocês aí. Vídeo aleatório aí pra vocês. conversando aí sobre sobre as botas é que estão também em alta aí as montadoras de moto também estão aqui no brasil está chegando também minha a baixagem né chegou aí eu tô vendo muita moto aqui na região principalmente na região aqui em santa andré que tem concessionária aqui em santa andré então essa moto aí tá chegando a rapaziada e mano tá dando o que falar velho ainda mais pois vai vai montar a montadora aqui né então essa parte aí vai ser muito bom agora que estão mais de de peça né rapaziada questão de peça acho que não não sei se vão chegar aí junto né porque rapaziada aqui do muito botoqueiro né velho meu se você e se chegar uma nova que nem a bajaj meu pessoal tem que chegar junto com pelo menos com peça e vai ficar aqui velho eu não adianta velho eu tô aqui velho precisa de peça que nem outras comissionárias que são boas aqui no brasil que são forte né ronda e amarra velho é forte que pelo menos o os caras chega chega junto tá ligado questão de peça né velho porra você vai vai cair que os botoqueiros aqui é meio meio bruto fio tá que era aqui eles não eles querem eles aceleram mesmo tá sempre acelerando eu e se cai meu os cara tá tem jeito vai quebrar alguma coisa manete vai quebrar a carenagem vai quebrar vai quebrar outros tipos de peça entendeu então rapaziada as montadoras chegando com com peça aqui que nem a bajaj tá chegando aí e vai montar a montadora que vai ser lá em manau se parece vai fazer a montadora lá sem chegar junto e já era fio já era até eu vou comprar também tem gente já tem gente já comprando tá ligado então aí que tá comprando a milhão veja aí comprando baixas então é questão de peça vixi se é o que tem que ter para passar esse é que nem da fra aqui ó tá vendo aqui ó a nh190 a nh190 velho puta motinha da hora você vê assim ó puta olha uma tia puta envolvente foi ó motinha grande para e porra mas se você cair com uma moto dessa velho você acha que a da pra vai chegar com peça vai demorar pra caramba eu vim aí num um programa aí da youtube mesmo o cara o cara comprou uma bajaj aí parece que caiu levou só um tombinho e tá demorando até para chegar os as peças dele então rapaziada questão de peça vem chegar aqui no brasil eu tenho certeza que a montadora funcionária o pessoal vai começar é claro até eu vou começar até também pegar uma moto dessa agora se não tiver peça porra depende do dia eu trabalho dia a dia de moto então se eu cair a gente pode levar um tombinho aí né então é questão de peça se o pessoal chegar junto é louco até eu pego que é uma moto completa é uma moto que vale a pena né freio abs nas duas acho que é nas duas rodas tá é tecnologia de ponta aí é painel full led não sei o que você é louco tem aquela dominar é 160 200 se não me engano aquela 400 também tá chegando junto aí você é louco ficou bonita pra caramba também a 400 eu pegaria com certeza mas é questão de peça rapaziada acho que é questão de peça pra mim se o pessoal chegasse junto mesmo aqui tudo depende de peça fio entendeu então é isso que eu queria falar pra vocês eu queria que eu tô com a minha cross também aqui felizão minha cross 150 aí porra motinha da hora também mas entendeu que nem a questão de da ronda diferente que nem a brossa tem peça também que da brossa também é caro pra caramba e tem peça da também da cross é caro também mas pelo menos tem peça se você ir lá algum lugar mecânico algum lugar de moto vai ter entendeu peça aqui não vai ter rapaziada é as outras montadoras não vai ter então é mais mais sobre isso que eu queria falar pra vocês mas eu tô gostando da minha cross aí velho tá da hora velho questão puta você é louco tô gostando pra caramba e mano é uma motinha que não anda né mas mano tô gostando tô gostando da motinha gostando motinha alta motinha confortável só não anda bem questão de acelerar se você quiser acelerar não tem jeito ela vai chegar seus uma pessoa vai chegar a sentir 70 25 que eu já cheguei a 120 mas aí fui no meu limite né mas cheguei 120 mas tem aí tem vídeo aí que você vê aí pessoal chegando com o top speed dela chegando a 130 que eu vi cara né falando de 130 que eu que eu que eu vi também mas mano a questão de 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 adaptação que nem eu se adaptei os primeiros dias mas eu gostei da moto você pega um buraco aí você não sente nada o conforto conforto do caramba e amanhã né velho é uma questão da ronda 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 também o pessoal gosta ronda também entendeu não tem nem que falar da ronda mas é uma moto moto 10 também que mas é questão de de preço né velho eu vejo as motos muito caras afi maria que que é isso questão de de preço velho esse cara tá abusando também né isso é louco é mas aí eu vou botar até a minha moto aqui ó como ficou ficou da hora velho eu gostei da moto bem ó motinha da hora confortável tem baúzinho tudo né não tem nem que falar nem que falar vou mostrar aqui pra vocês nem que falar aí ó botinha da hora aí baúzinho ó aí tô pensando fazer umas coisas nela também e só fazer umas coisinha nela trocar a roda dela colocar de liga de as duas pintar com uma cor da hora colocar uns protetor aqui né protetor de mão aqui também tô pensando fazer umas coisinha nela vamos ver se se vai vir lá fazer um conteúdo aí pra vocês também pra deixar da hora né a minha outra motinha tá arrumando lá também tô colocando arrumando tô colocando a junta nela no motorzinho e aí né bora seguir frente sempre daquele jeito daquele naipão e é isso aí rapaziada se inscreva no canal deixa aquele likeão ative o sininho de notificação e muito obrigado até o próximo vídeo obrigado rapaziada fui é nóis